Essa história de você tentar entender como é que essas coisas funcionam, nós já tentamos explicar como é que as coisas funcionam em computação para o mercado, para o mundo normal, o que é que compra nossos serviços de diversas bolsas. Nós já tentamos vender software com serviços, tentamos vender arquitetura orientada a serviços, computacional, etc. A gente tem N siglas para poder explicar aí coisas muito complicadas. Só que finalmente nós chegamos num momento onde um conceito, alguém teve a ideia de dizer, não, você quer uma infraestrutura, você quer um software, você quer um serviço, isso está na nuvem. É um conceito abstrato para explicar toda a complexidade que está por trás daquela nuvem, que nós estamos responsáveis. Então, existe um, pode aumentar aí um pouco de novo, existe uma reportagem do Jornal da Globo que explica de forma bem didática como é que essa ideia da computação. Eu gostaria que vocês dessem uma correada. Está pronto aí logo? Está pronto aí logo? Foi. É, aumenta logo. E aí com vocês também? Já não estou. Beleza? A computação da sua família, os vídeos, a planilha com as contas de empresa, os textos, virtualmente, como um padrão sobre nós. E você acessa a ser educado de qualquer computador, de qualquer lugar. E mais do que isso, os programas também que vão mais úteis. Como o Dr. João, o Dr. Zé Luiz, o Adel, o processador de textos, o editor de fotografias, o software, e bem-entendido. Se tudo acontecer, imaginam o dinheiro do povo, e os professores de acordo com a computação de dúvidas, os computadores do nosso poderão ser muito mais rápidos. E os programas oferecidas, muitas vezes de graça, pela internet. Quer dizer, eu tenho que ter uma ideia de trabalhar os mais fortes da população. E aí com a computação de dúvidas, o computador de uma universidade menos capacidade. pode ser reduzido a uma configuração mínima. E tem que aplicar o computador de uma universidade. Ok, pode aplicar aqui. O som, oi. Deu pra ter uma ideia aí do que é a computação das nuvens? Computação, o computador do YouTube? Ok. E quando ele fala de computador mais barato, isso aqui já é uma realidade do mercado. A primeira empresa que lançou o mundo, que se chama de network, foi a ASUS, se você não me engano. E aí agora a gente já tem N e outras empresas lançando, são laptops pequenininhos, telas de 3 polegadas e tal. Tem bateria, o nome da tela sempre quer, tem uma bateria aí de altura de 6, 7 horas e tal. E aí tem os recursos mínimos necessários pra você abrir um browser e navegar na internet. E aí você tem N pessoas que, várias pessoas precisam simplesmente nisso, de abrir um browser e acessar seu blog, acessar a internet, ver seus e-mails, etc, etc. Então, essa é, quer dizer, a realidade de que você precisar de menos recursos pra poder acessar a infraestrutura e a internet. Ok? Então, é, agora, agora vamos começar a chegar na parte ruim da história, tá? Porque, para que tudo sejam mativosos, para que tudo funcione numa nuvem, ou como diz o cara da reportagem, que os aplicativos abram como se fossem o trovão, né? Não foi isso que vocês viram aí? A gente precisa de, é, dezenas, centenas de tecnologias funcionando aí por trás, e aí que nós, pessoas não normais, vamos ter que cuidar para que tudo funcione, tá? Então, é, só pra ver isso que algumas ciclas ou tecnologias que estão por trás, a gente tem computação em grade, a gente tem software, a empresa Santos, a ideia de você ter um software como um serviço, não precisa de instalar uma máquina, só para o uso, a SOA, Software Inter-Architecture, então você montar sua arquitetura orientada a serviços, tá? Isso aí daria uma pareja só sobre isso, virtualização, computação utilitária, essa ideia de Web 2.0, redes sociais, isso tudo, tá, e mais, muito mais do que isso, está inserido nessa ideia, tá, ou por trás da grande nuvem que resolve todos os nossos problemas, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo, eu tenho uma solução dessa, que é o, é, como é que chama? É o, olha lá, cadê o bicho? Black Box, Black Data Center, que é o Data Center que funciona num container, esse container que você leva no navio, tá? E aí você tem uma solução de armazenamento, de rede, de provisão de serviço, funciona numa caixa, que você pode envolver essa caixa, tá? Você simplesmente pluga a energia, pluga um regresso de regeneração, né, água, e você tem um Data Center, você tem um Data Center que pode funcionar aí, em cima de um prédio, tá? Porque um dos grandes problemas em Data Centers são os lugares que chamam de grandes computadores que vão processar essa, esses serviços que estão enviados nos Estados Unidos, tá? E são nada de coisas complicadas como essa aí. E você pode botar o botão na sua garagem, não sei se eu tenho que fazer, eu vou pegar o botão, vou mandar para a lua e por aí a gente vai. Mas a computação das nubes é a computação simples, é a computação onde você simplesmente acessa e o recurso necessário para executar aquela aplicação não está na sua mágica, não está no servidor de alguém. E a gente tem aqui um caso da Apple que lançou esse serviço, o MobileMe, tá? Que ofereceu esse e-mail, calendário, contatos, álbum de fotos, no refazenamento. O MobileMe, ele vinha a ideia de que tudo está nas ruas. Só que, quando eles lançaram o serviço, olha só, o que aconteceu, né? O MobileMe está muito longe de ser confiável. O MobileMe tem muitos problemas, o problema de marketing, lançado cedo demais. O MobileMe oferece mais dois meses gratuitos de serviço para seus usuários por conta da má qualidade do serviço que estava oferecendo. Então, lançaram o serviço, essa ideia, a nuvem, e aí, de repente, a nuvem virou uma tempestade, um pesadelo. E o problema de infraestrutura da MobileMe mostra que a Apple precisa de lições e infraestrutura, né? Isso aqui eu peguei no blog, né? A galera já começou a atacar a Apple em relação à sua capacidade de implementar serviços desse ponto, tá? O que pode? Do que a gente está falando, tá? A gente está falando de serviços que precisam estar disponíveis. Então, quando você precisa acessar o seu e-mail, você quer que o seu e-mail esteja lá. Concordo com o meu? Mas você não quer acessar um site indisponível. Você quer um site... Você quer um serviço de fácil navegação, tá? Você quer um serviço seguro. Você não quer dar treinamento ao seu usuário. Alguém, por acaso, parou para ensinar vocês a usar um Gmail ou um FotoMail? Não, né? Você simplesmente usa. E Orkut? Também não, tá? Você quer... Não precisa de manual. Não precisa de instalação, contato. O software tem que ser claro. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou falando aqui? Vocês têm que desenvolver o software que tem que estar disponível. Não precisa de treinamento. Tem instalação. Também não precisa. Não precisa de manual. Tem que ser rápido, seguro. Tem que ser fácil. Massa, né? Isso aqui é a nossa vida, tá? É a nossa vida por trás dessa nuvem, ok? Para que a gente tenha aplicativos funcionando com esses requisitos, é preciso que pessoas como nós e hardware como esse daí estejam funcionando, ok? Então, nós temos alguns requisitos básicos desse tipo de aplicação.